E voltamos aqui com The Evil Within, galera. Caralho, mano. O ônibus bateu. Que porra é essa? Kidman? Nossa! Caralho! GG, mano. Kidman! Vamos quebrar as coisas aqui, galera. Vou usar um kit médico. Encher minha vida. Aê! Nossa, mano. Olha a tela. Ah, vou espirrar. Tá aqui, páreo. A gente não sabe se a gente descer lá. Cara, a gente tem que descer lá pra ver se ela tá viva. Eu acho que ela saiu do ônibus muito antes. Ah, pra avisar, galera. Eu mudei o horário dos vídeos de 10 da noite. Eu tô postando às 6 da tarde, beleza? Pra ver se melhora alguma coisa aí. Sei lá. E as estréias eu tô fazendo em momentos importantes do jogo. Por exemplo, final do jogo, esse tipo de coisa. Final da campanha. Começo de algum jogo novo. Sei lá. O que que tem pra cá? Ósforo. Mais coisa do Sebastian. Mira se foi. Eu não ouvi dela em dias. Eu não... Eu não ouvi nada dela em dias. Eu fui reportar, mas eles acham que eu tô louco. O carro dela, o computador dela, alguns pertences dela se foram. Não há sinal de que tem algo estranho. Todo mundo pensa que ela simplesmente me deixou. Eles continuam falando sobre minha bebedeira. Como se tivesse algo a ver com o desaparecimento de Mira. Exceto que eles não estão tratando como desaparecimento. Caramba. Eles olham pra mim e me culpam por ela ter me deixado. Mas eu sei que ela não me deixou. Alguém a levou. Ela estava muito perto de alguma coisa. Mas o quê? É, mano. Que porra. Ó. Isso aqui é um cofre. Vamos dar um upgrade nas coisas. O que está acontecendo aqui? Há um tempo desde que eu... Cadê a enfermeira? A enfermeira tá aqui. Mansão de mais de um século de idade queima. Suspeita de crime. Victoriano State queimado até o chão. Ah, é. É a mansão do Rubik. A família do Rubik. Bora salvar aqui? A gente tem chave? Não, não tem nenhuma chave. Vamos dar upgrade. Na real, vamos pegar munição de... Vamos pegar munição da parada que a gente tem. Caralho. Pegar aqui. Aí, pronto. Fechou. Vambora. Abre a porta. Vamos dar upgrade no que falta. Sinceramente, não sei no que eu dou upgrade, não. Se eu melhoro... Acho que eu vou melhorar a escopeta. Vou melhorar a shotgun. Sinceramente. Magno não vou melhorar, não. Tanto faz. 16 mil dano. 16 mil é muito... Cara. Recarga? Não. A sniper é bom. É bom melhorar, mano. Cara, seguinte. Seguinte, mano. Eu vou melhorar o sprint do Sebastian, pra ele correr mais. Sei lá. Ahn... Opa, a granada. Agora a gente pode carregar mais granada. A gente tá na reta final, não tem por que ficar upando a shotgun e outras armas. A gente já turnou a pistola pra caramba. Vambora. Armadilha de ácido, que porra é essa? Nada. Nossa, que lugar é esse, mano? Ahn... Será que esse capítulo vai ser pequenininho, que nem o capítulo passado? Vai acabar rapidinho? Jesus. O que poderia causar tão grande dano? Nossa, olha a ideia. Olha a ideia dos caras, mano. Atravessar pelo trem que tá pendurado ali. Puta merda. Caralho, que ideia merda. Subi aqui. Acho que eu vou dar um tiro aqui, né? Vambora. Ih, mano. Pula. Não, não se risquem. Passe. Acho que eu vejo outro caminho. Eu te encontrei em um nível mais baixo. Caralho. Beleza, me separei do meu parceiro. GG. Agora vai dar merda. Caralho. Primeiro Kidman, agora... Cadê os inimigos? Dá pra ouvir barulho de inimigo aqui. Ah, o cabeça de cofre. Ah, o cabeça de cofre. É ele, cara. É o cabeça de cofre de novo. Beleza, mano. O que a gente faz aqui? Caralho, ele foi pro fogo. Porra, que porra é essa? Vamos esconder aqui. Dá pra ouvir inimigo passando aqui. Como é que eu sei se ele já foi embora? Cadê minha garrafa? Ah, peguei. Nossa, cara. Puta merda. Não apareceu nenhuma opção de desarmar explosivo. Olha a fila da puta ali. Vai pra cá, fila da puta. Caralho. Que foder, mano. Não apareceu nenhuma opção de desarmar bomba quando eu cheguei perto aqui, cara. Ih, caralho. Mano, esse é o Ruvik. Esse é o... Aquela cópia do Ruvik. Cadê, maluco? Cadê você? Vai pra onde? Ele deu a volta. Vamos dar uma olhada. Caralho, mano. Pera aí. Vamos por aqui. Cadê esse cara? Ele foi pra cá? Ué. Ué. im. Pode ser. Ah, sabe? Tchau. Vou te matar, filho da puta Vou te matar Aê Caramba, mano Vamos lá Tem como desarmar aqui? Não tem como desarmar Porque é do outro lado, beleza Vou sem a luz acesa Pra não dar merda aqui Vamos desarmar a armadilha ali que eu quero peça Tá vindo atrás de mim, olha lá, mano Da puta Toma Ah, mano, não deu Olha isso, cara Beleza, morreu Queimado, acabou Uai Ele deu a volta Filho da puta Vai pra cá Caralho Morreu Beleza Tem um encapuzado do outro lado Provavelmente Desar infular Provavelmente Mas Tem um cofre aqui embaixo, mano. Ah, já até sei o que vai acontecer nessa porra aqui, velho. Ele vai... O cabeça de... Ai, caralho. Toma! Ah! Ficou queimar. Caramba, mano. Os caras tudo com máscara na cabeça. E fica foda de matar com tiro na cabeça. Tinha uma bomba bem aqui, cara. Olha isso. Olha a sujeira. Tinha bomba aqui e trap aqui. É muito sujo isso. Puta que lá, merda. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Faz um tempo que eu não morro pra uma armadilha, né? Pra uma bomba. Puta que pariu. Meu Deus, olha da onde volta. Ok, então. Vamos lá. O que tem aqui? Não tem nada aqui. Explodiu. O otário. Queima. Beleza. Essa bomba aqui eu tô esperto. Eu vou tentar passar rápido aqui. Pra não demorar muito. Esse cara vai dar a volta. A gente mete a faca nele. Vai, maluco. Dá a volta. Vai, criminoso. Caralho. Aí. Ah, velho. O quê? Como assim, cara? Olha isso, cara. O que é isso, cara? Ele não toma tiro na cabeça, não? Parece que o tiro atravessa a cabeça dele. Estranho. Tá, rapidinho. Vamos trocar de arma aqui. Essa 12 tá do caralho. Tá de fuder essa 12 aqui. A gente precisa de uma arma decente, mano. Um arpão. E munição explosiva. Beleza. Arpão com munição explosiva é bom. E munição explosiva. Será que dá para atrair os caras para a própria armadilha? Acho que é impossível, não dá não. Vamos voltar. Vamos voltar porque aquele cara vai vir para cá. Ou ele não vai vir? Ele não viu o cara morto ali? É, ele não viu o amigo morto ali. Vamos vir para cá agora. Ah, mano. Ai, caralho, quase me viu. Vou voltar para cá. Cadê, maluco? Cadê você, maluco? Porra, foi para um... Caralho. Ele correu, deu a volta? Que porra é essa? Meu Deus do céu, mano. O jogo está de palhaçada comigo. Prendi ele na parede com o arpão. Se fodeu. Está morto mesmo, não está? Está morto mesmo. Caralho. Ou vai levantar? Não está morto. Caralho. Vou tentar fazer o cara cair na armadilha dele. Vamos ver se ele vai. Ué, não tem inimigo aqui, não? Ah. Ah. Ah! Ah! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah! Olha ele aqui, filha da puta Bem maluco Ah, cara, olha isso, cara Olha isso, cara O que aconteceu? Cara Que merda Ridículo Babaquice essa parte do jogo aqui Beleza, eu vou atrair o cara aqui Vem, maluco Vem Vem Pronto, atrai ele pra cá Eu não vou mais ficar jogando em stealth, não Com munição pra caralho Eu não vou jogar em stealth, não Morre queimado aqui Fazendo todo o trabalho certinho pra não ser vista A porra do bicho solta troço da boca e me mata Beleza Alguns eu consigo matar em stealth Mas outros eu vou cagar, mano Foda-se Que merda Que merda Que merda Que merda Olha isso, cara. Olha que retardado, cara. Que pariu. Queima, vou enxergar o barulho e se fudeu. Pega aqui. Vamos voltar pra cá? Tem alguém vindo pra cá, se eu não me engano. Não, não, não! Morreu. Cadê? Não tem mais nada? Não. Cadê? Não tem mais nada? 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 Cadê? 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 Queima Queima Vem, irmão Agora foi Os inimigos mais chatos Estão mortos Só sobraram os inimigos normais Olha o cara Como é que esse cara me viu Uai Ah, eles não trigam a armadilha, mano Que pariu Caralho Toma Caralho Finalmente, hein Finalmente Depois de duas mortes estúpidas A gente conseguiu Não dá pra descer aqui E se tivesse como descer Beleza, vambora É, a gente matou Opa, tem uma santinha aqui Mas a chave vai cair aonde Se eu atirar nela? Vai cair lá embaixo? A chave cai lá embaixo Beleza Então aqui embaixo Tem a chave pra pegar Vambora, mano Ah, cara Valeu Ah, cara Cabeça de cofre aqui mano eu tenho certeza que vai aparecer aqui tá cada vez mais perto não não é que não pensei que fosse aqui ah é aqui mano caralho é ele e será que ele me viu ele me viu filho da puta ele morreu mas ele vai voltar em outro cofre cara ele voltou já mano ai deixa eu passar se eu pegar as coisas cara não tem como cegar ele não é possível cara cadê a chave mano eu quero muita eu quero achar aqui a a a a Desarma, desarma, desarma essa merda Ele tá voltando É pra cá? É pra cá Caramba, consegui fugir Deixa eu me curar Kidman, você está lá? Caramba, consegui fugir Eita porra, quem é que tá aqui? Quem é que tá nessa? Caramba, consegui fugir Caramba, consegui fugir Caramba, consegui fugir Caramba, consegui fugir Eu vou louco? Se alguém deseja sobreviver, alguém faria bem para considerar quem eles confiam. Que mulher estranha, mano. Vou salvar aqui para não ter que voltar aquela porra lá tudo de novo. Vamos abrir aqui. Munição de 12. Caralho, munição para caramba aqui. Vambora. Não tem o que upar aqui, mano. 11.950. Não vou nem mexer. Vou só ir embora. Vou só voltar. Eu podia ter ido por ali por trás. Eu fui estúpido. Vambora. Que porra de lugar é esse, mano? Eu acho que eu não tinha entrado aqui, não. Ah, mano. Abriu a porta daqui. Olha a merda. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tá lá, mano. Mais armadilha, cara. O cabeça de cofre vai estar aqui de novo. Quem é aquele ali? É só um inimigo normal? Parece só um inimigo normal. Cara, ele tá cheio de armadilha nas costas, velho. Se eu tentar esfaquear ele, eu vou morrer. É melhor... É melhor explodir. Nossa! Caralho, mano. É isso, então? O jogo vai pegar pesado agora? Vai vir inimigo com armadilha nas costas. Eita, porra! Ah, que pariu. Ah, um pedaço do mapa. Armadilha é pra todo lado, então vai ser assim agora. Não pode ficar um segundo tranquilo. E vai vir um... Um homem bomba aqui nessa porra. Ah! Ah! Um homem bomba aqui nessa porra. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ele, mano. Dois tiros de sniper e ele cai no chão. Ah, mano, tá cheio de armadilha aqui no lugar, cara. Cadê ele? Ele tá aqui já no meio. Caralho, fiz tempo pela armadilha. Vambora, vambora, vambora. Cara, que episódio fudido. Vambora, vambora. 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 Beleza Consegui me escapar Puta que pariu, mano O jogo escala num nível Bizarro de acontecimentos Ah lá Ela e o Leslie Ela e o maluquinho Tô indo pra onde? Vamos lá Hum Vou fazer uns arpões, mano Tô precisando de arpão aqui, cara Vou fazer um arpão Vou fazer fogo Explosivo Mas eu gosto do arpão O arpão acho que é a melhor munição que existe Dá pra matar o cabeça de cofre com Se o arpão tiver turnado É pra matar com o arpão Lesley Pode ir embora? Pode levar o trem Eita porra 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 Você não entende Você não sabe o que ele vai ser Eu tenho Eu vi Você não entende o que Ruvik é depois Então me diga O que ele é depois? Ele é depois a Leslie O que? Ele precisa terminar o projeto de ciência? Não me patrónize Eu tenho ordens Eu não posso deixar ele ter esse garoto Leslie é o único que ele pode... Caralho Caralho Galera Esse foi o final do capítulo 13 A gente volta com o próximo capítulo Amanhã meio dia Falou Hã? Hã? Que que se vai dar? Hã?